Denit lança edital para elaborar projeto da nova ponte do Guaíba, veja também. Agentes da polícia civil rejeitam proposta do governo. Governo federal quer tornar vinhos importados mais caros para que as vinícolas nacionais não sofram tantos prejuízos. Cepers protesta pela implantação do piso nacional dos professores. Previsão de tempo bom no fim de semana, agora no Ubra Notícias. Boa noite. Os agentes da polícia civil entraram em estado de greve a partir de hoje. Na semana que vem, param o trabalho durante dois dias. Eles defendem a redução das diferenças salariais entre as categorias da polícia. Reunidos no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, mais de 500 agentes atenderam a convocação do Sindicato dos Escríbios. Calivães, inspetores e investigadores da polícia civil. Por unanimidade, a categoria rejeitou a proposta do governo, que segundo o presidente da UGIRME, cria uma diferença de quase 500% entre o salário dos agentes e delegados, já reajustados este ano. Hoje, um agente inicial recebe R$ 4.800, enquanto um delegado da mesma classe R$ 17.000. Nós queremos a nossa tabela, nós queremos que o governo cumpra aquela tabela que ele cumpriu com os delegados, cumpra com os agentes de polícia. É isso que a gente quer agora. Também foi decidido que a categoria vai entrar em estado de greve. Duas paralisações já estão previstas na quarta e na quinta-feira da semana que vem. O grande problema, o grande entrave da negociação está centrado na grande diferença que o governo impôs aos agentes, entre agentes e delegados. Então, um abismo que já existia antes é aprofundado hoje com o governo, em contradição ao que o candidato Tarso falava, que ia diminuir as diferenças. Após a Assembleia, eles saíram encaminhados até o Palácio Piratini. E o Ceper Sindicato também protestou. Centenas de professores se concentraram em frente à Secretaria da Educação. Depois percorreram as ruas centrais até o Palácio Piratini. O Magistério Gaúcho quer o pagamento imediato do piso nacional no valor de R$ 1.451. Já a proposta do governo, que aguarda a votação na Assembleia, prevê reajuste de 23,5% em três parcelas até fevereiro de 2013. No fim da tarde, as lideranças do Cepers e representantes do governo se reuniram na sede da Procergs para mais uma negociação. Entretanto, o encontro com o concerto terminou sem acordo. E foi publicado nesta sexta-feira o edital de licitação do projeto da nova ponte do Guaíba. O projeto deve custar até R$ 7,3 milhões. O projeto deve contemplar um complexo de 15 quilômetros entre a rua Dona Teodora e a Ilha dos Marinheiros. Só a ponte deve ter 1,9 km de extensão, com duas pistas de cada lado. As propostas devem ser entregues até o dia 8 de maio. Depois de aprovado, há um prazo de um ano e meio para concluir o projeto. Só então é lançado um novo edital para a construção da ponte. Esse projeto vai estar totalmente pronto e concluído com certeza ao longo do ano de 2013. E a etapa posterior, então, vai ser dar início à obra, que também, obviamente, será fruto de uma licitação. O canil da Vila de Passagem, em Canoas, não é público e a Prefeitura quer que os moradores também se responsabilizem pelos cuidados com os cães. A Vila de Passagem, no bairro Fátima, em Canoas, foi uma alternativa que a Prefeitura encontrou para assentar provisoriamente os moradores da Vila Dique, retirados do local devido às obras da BR-448, a rodovia do parque. 120 famílias moram aqui desde novembro do ano passado. Segundo a Prefeitura, o canil foi construído para abrigar os cães dos moradores porque não há espaço disponível dentro dos módulos. Diariamente, um funcionário do município faz a limpeza, fornece água e alimenta os cachorros. Os animais consomem cerca de 30 quilos de ração por dia. No entanto, o local não é público, como explicou esta veterinária. Isso aqui não é um canil público, ele é um canil de passagem. Assim como essas famílias vieram para cá e aqui é uma vila de passagem, eles vão aguardar as moradias definitivas. E os animais estão aqui provisoriamente também. Quando eles se mudarem, vão se mudar com eles. E a nossa participação é na parte educativa e de alimentação e de cuidados veterinários, se houver necessidade. A gente se reveza, cada dia um vem, faz, porque é muitos trabalhos, né? Quando a gente tem tempo, a gente dá uma ajudada. Daí um vem um dia, outro dia vem outro dia e assim a gente vai indo. Quando a gente tem tempo, a gente sempre dá uma ajudada. Ao todo, há 120 cães na vila e aqui iniciou o programa da Prefeitura para a castração dos animais no município. Em 10 anos de vida reprodutiva, uma cadela pode gerar até 12 mil filhotes. A seguir, o governo quer encarecer vinhos importados para estimular a produção nacional e ainda a previsão do tempo. A Comissão de Esportes da Ubra está selecionando atletas para os times da universidade. Os alunos interessados devem comparecer no campo suplementar do Complexo Esportivo, no ginásio do Complexo Esportivo e no ginásio do prédio 40 da universidade. O DMAI realiza neste sábado a manutenção em um registro no bairro Partenon. O abastecimento de água deve ser interrompido nos bairros da região. A normalização do serviço deve acontecer à noite. Estão abertas as inscrições para o Coro Universitário da Ubra. Os ensaios são realizados nas terças-feiras, das 7 às 10 horas da noite. E a gente vai ter vários dois 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 dois